E começou a engolir, como se ele fosse um chiclete que já foi mastigado. A única coisa que o polvo conseguia fazer, era se agarrar com suas ventosas no vidro. Após muito esforço, o sapo conseguiu puxá-lo. E começou a comê-lo. Se eu não tivesse visto que era um polvo, eu diria que ele está comendo tripa de bode. Aos poucos foi engolindo tudo. E apesar de ser um sapo amarelo, seu estômago deve ser um buraco negro. Não sei como o polvo está cabendo. Mas definitivamente, o sapo amarelão foi o vencedor.